Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá queridos, estamos juntos novamente aqui no Cabeça pra Cima, né? Que coisa boa. Pra mim é sempre bom, espero que continue sendo bom pra você também, conforme você tem mandado dizer pra gente, né? Suas mensagens, né? Falando sempre que o Cabeça pra Cima tem abençoado a sua vida. Uma honra pra gente, uma alegria de saber que a gente está cumprindo o nosso objetivo e a gente está aqui mesmo pra falar sobre esses temas relevantes que fazem diferença no seu dia a dia. É isso que a gente quer, né? A gente não quer nada que fique falando de teorias que não tragam ou que não façam diferença. Nós queremos influenciar sim, fazer diferença na sua vida, levar o amor de Jesus até você. E a gente fala do amor de Jesus não é só quando a gente fala propriamente da Bíblia. A gente fala do amor de Jesus, quando a gente fala da saúde, quando a gente fala da vida plena e abundante, quando a gente fala dos relacionamentos, tipo assim, todos esses temas que a gente conversa aqui no Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua audiência e participação conosco, tá bom? No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema de alta relevância. Muitas vezes nós temos aqui conversado com você sobre drogas, já falamos sobre o crack, maconha, sobre a cocaína e várias outras drogas que são altamente viciantes e destrutivas. Drogas que têm assim destruído tantas vidas e tantas famílias. Hoje a gente vai conversar sobre uma droga também. Ela é tão viciante quanto as outras que temos falado, ela é tão destrutiva quanto as outras que temos falado. E ela tem aí uma peculiaridade, uma preocupação adicional. Sabe por quê? Ela chega até nós de uma maneira assim legalmente autorizada. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, ela nos é apresentada cheia de glamour. O mês de fevereiro, ele tem sido dedicado a ações de combate aos males causados pelo alcoolismo. É sobre o alcoolismo que nós vamos falar hoje. Uma doença conforme definição da Organização Mundial de Saúde. Começamos com o nosso informativo. Fevereiro é mês de combater os males causados pelas bebidas alcoólicas. Mais especificamente no dia 18, quando inicia a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. Dados do Ministério da Saúde mostram que o hábito de consumir excessivamente bebidas alcoólicas vem crescendo ano a ano no Brasil. Segundo a avaliação, quase 20% dos brasileiros estão entre os que bebem demais. Em todo caso, é bom lembrar que beber demasiadamente líquidos com teor alcoólico é prejudicial em vários aspectos. Segundo o Detran, além de ruir com a sua saúde, o álcool causa 50% dos acidentes de trânsito. É isso aí, gente. Nós vamos falar hoje sobre alcoolismo, né? Certamente já falamos várias outras vezes, mas é o momento da gente se engajar aí nas campanhas que estão sendo feitas com relação a esse problema. Você sabe, aqui no Cabeça Pra Cima é assim, a gente quer estar aí pertinho de você, falando daquilo que afeta o nosso dia a dia, né? Álcool que mata tanta gente no trânsito, que mata tanta gente no dia a dia, que causa a destruição de tantas famílias. Talvez esse seja um problema que afeta a sua família, né? Que afeta você pessoalmente. E nós queremos ajudar. Cremos que uma das formas de ajudar é falando sobre os assuntos, é trazendo informação, é criando consciência e conscientização sobre cada problema. Para nos ajudar na reflexão de hoje, eu recebo aqui no estúdio o Dr. Jorge Pacheco do Carmo. Ele que é médico homeopata e é também palestrante de grupos de apoio na luta contra o alcoolismo. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Certamente um desafio aí o trabalho que o senhor faz. Na verdade, é um desafio para todos, né? Não é só eu na minha função como médico, mas eu vejo a dependência química e o alcoolismo como um desafio para toda a nossa comunidade, né? Verdade. Eu concordo, eu acho que nada é isolado, né? E depende de cada um de nós e de todos nós, e não só de quem vivencia o problema. Eu, graças a Deus, não vivencio esse problema pessoalmente, mas eu acho que eu tenho o dever de participar, né? De falar, de ajudar. Com certeza. De alguma forma, para mudar essa realidade. E é nesse sentido que eu acho que é um desafio para o senhor, né? Ser um palestrante, alguém que trabalha nesse ramo e ajudando pessoas, modificando vidas, certamente é um presente de Deus. Viu? Ô Celeste, porque as pessoas acham que como dependência química, alcoolismo, é uma doença, né? Que é classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma grande epidemia, nós podemos dizer isso, né? Nós temos mais ou menos 7 bilhões e meio, né? De seres humanos habitando nesse planeta, e nós temos, em alguns casos, 20% da população, né? Que estão atingidas pelo uso abusivo do álcool. Então, é um número muito grande. Então, isso não é uma questão só da saúde, né? Não é uma questão do médico, é uma questão de todos nós, da sociedade. Verdade, concordo plenamente. Eu vejo que aqui, nesse momento, vocês estão abrindo uma possibilidade de levar essa informação, que é o que a gente precisa fazer. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos já aprofundar, vamos já aprofundar. Deixa eu apresentar também aqui a nossa outra convidada, Elisângela Dias. Elisângela, ela é técnica em drogadição e é também membro de Movimentos Contra Bebidas, já esteve com a gente em outros momentos, volta no Cabeça Pra Cima hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu falo que eu já sou filha da casa, né? Sempre estando aqui colaborando com vocês e, para mim, é uma oportunidade única. Eu fiquei muito feliz pelo convite, porque faz cinco anos que nós vemos na luta para tirar o comercial da bebida da TV, porque é muito apelativo, por fora uma bela viola por dentro, um pombo lorente, porque a realidade do fato não é o que mostra na TV. E, por outro lado, também tirar essa associação entre a bebida e o esporte, porque não tem nada a ver. Muito pelo contrário, né? Totalmente contra, porque eu penso assim, se um jogador de futebol não pode ter a vida íntima com a esposa, por que a bebida tem que estar lá no meio? Se as duas coisas atrapalham, o movimento, a percepção, entre outras coisas, por que não também desvincular essa questão? Outro detalhe também é de perto das escolas. Eu fiz faculdade e a maioria do pessoal, já nas escolas, desde pequeno, a partir dos nove, dez anos, bebendo e já entrava na escola totalmente alcoolizado, né? Porque eu faço trabalhos dentro da comunidade, eu tenho uma ONG que se chama Fome de Pão, Sede de Deus e, com isso, já há 18 anos nesse trabalho, eu tenho percebido que a maioria dos suicidas, das mortes, de acidente e tudo mais, começa-se pela bebida, infelizmente. Infelizmente. É verdade, ela mexe, né? Ela tira você do seu prumo, ela deixa você... Desnorteado. Sem domínio dos seus movimentos. Tira reflexo, tira tudo. É verdade. Mas a gente vai entrar um pouquinho nesse mérito? Eu queria, assim, nesse quase que pontapé inicial, né? Da nossa conversa de hoje, entender uma coisa e essa pergunta vai para o Dr. Jorge. Quais são os critérios para a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, considerar um problema, por exemplo, como o alcoolismo, uma doença? E qual é a diferença que faz quando ela reconhece um problema assim como doença? Olha só, quando a gente está falando de alcoolismo, você já está falando de doença. Alcoolismo já é uma dependência química. Sim. Dentro desse capítulo de dependência química, nós temos todas as drogas que são chamadas drogas psicoativas. O que é isso? São drogas que mexem e interferem e modificam a bioquímica do cérebro. E nós temos o órgão nosso nobre, que é o órgão em hierarquia, mais importante é o cérebro, que é da onde você vai coordenar, que vai administrar cada criatura humana. É o pensar, é o agir, né? Antes de você beber, você pensou antes, né? Se você pensa bem, você vai agir bem, né? É questão de compreensão, de consciência. E a Organização Mundial de Saúde diz que é uma doença devido a todos os... O álcool, vamos começar lá. O álcool, ele, em qualquer dose, ele é tóxico. Já começa por aí. O álcool agride, né? O álcool é a única substância que atravessa, veja bem, ela atravessa a mucosa gástrica, que todos os outros alimentos são absorvidos a nível de intestino. Por isso que a gente tem a história de gastrite, de úlcera, de hemorragia, de câncer. Então, quando a pessoa usa, quando ela ingere o álcool, a bebida alcoólica, e aqui nós estamos falando, tanto faz de bebida fermentada, que é o caso da cerveja, do chope, do vinho, como a destilada, são aquelas de alcolatura mais alta, que é o caso da aguardente, da cachaça, né? Do conhaque, do gin, né? E vai para aí do isque, então já é uma alcolatura de 40 e poucos, 42 graus. A cerveja tem 6, 7, menor. E as pessoas querem, às vezes, inocentar isso. Ah, eu tomo uma cervejinha, né? Eu pergunto em consulta. Não, doutor, mas eu tomo um chopinho. Aí eu ainda brinco. Vocês acham que chopinho é igual o Danoninho. Então, vocês querem minimizar a questão. Mas só que tem que quem toma um chopinho, uma cervejinha, acaba tomando 5, 10, 15, né? A gente cansa de ver isso. Então, destrói, né? Destrói o quê? Começa a destruir a mucosa, já atua na mucosa oral, no tubo digestivo, né? Que começa na boca, né? Então, o álcool, ele desidrata, ele queima, ele invade, ele é agressivo. E ele vai para a corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, dá para a gente compreender muito bem que o sangue circula. Se ele circula, ele vai em todos os lugares. Verdade. E ele chega ao cérebro, né? Essa que é a questão. E ele atravessa a barreira hematoencefálica. E nisso que ele atravessa, dependendo desse teor, você já começa a modificar o comportamento. Quem é muito tímido, já fica menos tímido, já fica um pouco abusivo, né? Modifica esse comportamento. Alguns chamam, ah, fica mais livre, mais solto, pá, 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 mas ele fica abusivo mesmo, né? Tira a timidez, que a grande questão é essa, né? A timidez, ela de alguma forma, ela é um freio, né? Um freio humano. É o nível de censura que você tem. E você, quando perde a censura, você pode fazer coisas boas, né? Mas coisas que não sejam também tão boas, né? Não é à toa que essa medida aí, quando você vai fazer o teste do bafômetro, né? Aí, na coisa da lei seca. E se você tomou um pouquinho de álcool, aquele negócio já vai aparecer ali. Vai alterando. E você já não pode dirigir, porque, como o senhor disse, né? Mesmo em baixos teores, isso vai afetar a pessoa. Porque, olha só, vai afetar o sistema nervoso central. O cérebro é que comanda e coordena os nossos sentidos, né? Então, a gente tem a visão, a gente tem o olfato, a gente tem a degustação, a gente tem o tato. Então, tudo isso já começa a ficar um pouco mexido. A gente precisa ter esse tipo de consciência. Não é uma bebida, o álcool não é inocente. A gente precisa ter esse conceito, esse entendimento, né? É isso que a gente quer, gerar consciência. O álcool não é inocente. Ele não é inocente. Ele é culpado. No entanto, que eu falo para os pais evitarem beber dentro de casa, na frente dos seus filhos, em restaurante e tudo mais. Porque eu tenho presenciado muito, infelizmente, os pais bebendo e permitindo que as crianças experimentem a bebida. E eu digo que hoje, a maior parte que está no alcoolismo, que está no meio das drogas, infelizmente, são os jovens. Você hoje vê crianças de 9 anos, 8 anos, 6 anos já bebendo. Eu fui numa festa de aniversário e eu vi uma criança que tinha uns 5 anos de idade, pegando a latinha de cerveja, tomando e o pai achando engraçado, tirando foto. A mãe, dentro de restaurante, a criança está chorando, acho que não deixava comer. Ela pôr um pouco de vinho dentro da mamadeira da criança e dá. Eu levantei, eu quase bati na mulher, vamos dizer assim, né? Porque eu tive problema com bebida. Eu morei na rua devido a várias coisas que aconteceu comigo. E eu sei o que a bebida traz para o nosso organismo e traz para a nossa vida. Então, eu sempre procurei fazer de tudo para que as pessoas tivessem essa consciência daquilo que eu vivi também. Eu convivi com pessoas que bebiam muito e algumas eram tímidas, totalmente tranquilas, mas quando bebia, virava um leão, destruía a casa, batia nas pessoas. Eram umas coisas, assim, muito ruins para uma criança ver. Então, eu tenho procurado conscientizar as famílias nessa questão. E nessa linha, né? Muitas vezes as pessoas, elas começam a beber, o álcool, ele é viciante. Ou seja, aí o desejo de beber, ele já foge ao controle da pessoa. Ela bebe, faz um monte de besteira, depois fica triste, se arrepende, mas daqui a pouco está bebendo de novo. É que o álcool dá aquela questão da euforia. Você fica eufórico, fica nostálgico, né? Fica vulnerável, bem flexível mesmo a muitas coisas. E eu falo como técnica de drogadição, tanto a droga como a bebida, toda pessoa que toma a primeira vez, ela dá um efeito. E aquele efeito que muitas das vezes as pessoas vivem procurando, mas ele não vai ter mais. Porque uma coisa, seu organismo está virgem, não tem nada, e de repente você colocar uma dose de álcool. Aquela euforia que aconteceu no seu organismo a primeira vez, né, doutor, ela não vai acontecer de novo, nem nas drogas, nem na bebida, nem em lugar nenhum. É a única vez, e é isso que muitas pessoas se vicinam. Ainda mais pessoas que têm problema de depressão, problema emocional, pessoas que já não têm uma boa conduta psiquiátrica, né? Que a pessoa não vive bem. Então é aquela historinha, ah, eu vou beber um pouquinho pra esquecer, vou beber pra comemorar, vou beber porque tá frio. E nessa de beber, a pessoa perde o controle e esquece, entendeu, que ele precisa puxar um freio. E o duro é quem admite realmente, porque você conversa com todas as pessoas que bebem, elas falam que não, que elas não são ao contra, que elas não são dependentes, elas não são viciadas. Mas se você perguntar quantas vezes no dia você bebe, qual é a quantidade de bebida que você bebe? Você percebe ali naquele momento que a pessoa é uma dependente, mas se ela não assumir, a gente não pode ajudar. Celeste, tem alguns pontos aí dentro da sua fala que é muito importante. E a gente até rima, né? Que isso é muito bom pra criança, né? Isso é lúdico. Euforia com alegria, que é diferente. Claro. Você ter a alegria da criança, aquela coisa inocente, que o adulto carrega. Eu tô com 66 anos de idade e eu brinco com meus netos com alegria, mas sim, tá bêbado. Perfeito, perfeito. Então eu levo a coisa lúdica que eu tenho. A minha criança tá guardada, tá preservada. E isso é muito importante a gente deixar frisado. Porque você vê como é paradoxal a nossa sociedade, a nossa comunidade. As pessoas falam de alegria e onde o álcool acaba entrando nas festas, nas casas de família, né? Vamos dizer, no casamento. Ou então quando nasce uma criança, né? Precisa, vamos comemorar. O pessoal ainda diz, vamos bebê-morar. É, é. E aí eu digo assim, por que vocês não comemoram bebê no água? Bom, mas com água? Com água é pecado. Tem gente que diz que beber, comemorar com água. Por que, gente, se a água é tão fantástica, nós fomos feitos de água, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante. Uma outra coisa também que a gente precisa tomar cuidado é quando a gente fala de dependência e de vício. Quando você diz para uma pessoa que ela é viciada, o sujeito que é o dependente, aquilo machuca. Então a gente deve evitar usar esse tipo, né, de terminologia, vamos chamar assim, esse repertório. A gente não deve usar muito, porque como a gente já trabalha há 30 anos com dependência química, graças a Deus eu venho desenvolvendo esse trabalho e venho aprendendo a cada dia, né? O dependente químico, quando você fala assim, ah, o sujeito que você é viciado, a Maria é viciada, o João é viciado, o Flamengo, aquilo machuca. E eles depois me dizem isso. Pô, Pachê, como que isso machuca a gente? Então a gente sempre deve denominar como dependente, né? A dependência química. E que o álcool é o grande, vamos dizer assim, é o que abre todas as comportas e abre a porta para as outras drogas, né? Que já são, a gente chama de drogas ilícitas, né? Isso também é muito interessante falar. Eu já preciso dar uma paradinha, preciso para o intervalo, então, mas a gente volta já já para o próximo bloco, porque eu acho que é bacana a gente poder falar um pouco dessa questão. Eu queria entender por que a gente não tem uma ação mais forte do governo, por exemplo, né? Com relação a essa questão de bebida, uma vez que todo mundo sabe, quer dizer, a bebida, ela é legal, ela pode ser vendida abertamente, é considerado o alcoolismo uma doença pelo Ministério da Organização Mundial da Saúde, mas está aí, né? E ela é vendida cheia de glamour, quer dizer, é só gente bacana, né? A bebida parece que só faz você chegar em situações bacanas e, na verdade, não é disso que a gente está falando. E uma coisa importante que o senhor falou é esse cuidado com a forma de falar, né? Ser viciado, ser dependente, talvez seja a mesma coisa, sinônimos, a gente não está falando de coisas diferentes, mas em relação ao outro, é um cuidado especial. E quando você diz, você é um viciado, você pode fechar uma porta, mas se você diz, olha, você está se tornando um dependente, ou é um dependente, isso pode permitir que essa pessoa se abra e ela vai, então, em busca de uma ajuda para que ela não seja dependente de nada, a não ser do amor de Jesus e da ação do Senhor na vida dela. Mas a gente vai voltar a esse assunto e falar já. E você ficou muito mais bonito, muito mais simpática quando você falou dependente. Eu já digo para a pessoa que ela tem um valor e procuro ver as melhores características dela, eu não falo que ela é dependente, nem viciada, nem digo que ela é um adicto, que é a pessoa que fica dependente de algo, né? Mas eu digo para ela dos valores dela, eu pergunto dos sonhos, dos projetos, o que ela tem em mente, o que ela tem, sabe? Eu vejo as qualidades da pessoa e isso favorece bastante. A gente vai já já falar sobre esses métodos de como chegar até o coração de uma pessoa que já se tornou um viciado, já se tornou um dependente, já está aí envolvido com o alcoolismo e precisa ser liberto, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos lá. Isso aí, queridos, hoje a gente está aqui conversando sobre o alcoolismo, né? Um problema seríssimo na nossa sociedade e uma droga que ela tem um risco maior. Quero voltar a frisar isso, porque ela chega até nós legalmente e ela chega cheia de glamour, né? Prometendo um monte de coisas boas, prometendo aí alegria, prometendo euforismo, né? Alegria não, né? Euforia! Ela promete alegria, mas não dá a alegria de verdade. E a gente quer hoje trazer aqui informações que possam ajudar você, ajudar cada um de nós no enfrentamento desse problema. A partir desse bloco a gente conta aqui no estúdio também com a presença da Genoveva Gomes. Genoveva, ela é psicóloga clínica e é psico-oncologista também. Muitíssimo obrigada por ter conseguido chegar aqui, gente. Muito obrigada. O que é uma psico-oncologista? É uma especialização na área de oncologia. E aí a gente faz atendimentos com pacientes com câncer. Então, toda a evolução, o início do diagnóstico. E geralmente a gente acompanha, quando está na área hospitalar, acompanha a equipe médica, né? E para fazer a parte psicológica mesmo da notícia, do acompanhamento, da família. E aí é importante. O enfrentamento mesmo. O enfrentamento. Exatamente. Especialista em alma. Muito bom. Especialista em alma. Isso é muito bom. Então, a gente está aqui falando dessa questão do alcoolismo. Eu queria colocar uma pergunta, queria ouvir a opinião de vocês, né? Porque a gente sabe que o álcool é uma droga viciante, que o álcool é uma droga destrutiva. Só traz problema de toda ordem. Mas é uma droga legal. Por que que não tem uma ação, e isso começa por uma ação de governo, das leis, etc. Por que que não tem uma ação do governo para proibir a bebida, por exemplo? O que vocês acham? Olha só, eu vejo assim. Quando você diz que o álcool é uma droga lá dos primórdios, que acompanha os passos da humanidade, a gente precisa entender também, pelo processo democrático, do livre arbítrio, de você arbitrar. Isso é um lado, vamos dizer. Agora, existe um outro lado que eu vejo que essa balança fica um pouco disforme. Por quê? Porque o interesse econômico acaba prevalecendo. Só para você e para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho, eu vou lhe dar um exemplo. Nós somos, atualmente, um dos maiores produtores de cerveja do mundo. Veja bem. Hoje em dia, a Ambev, que está localizada no quilômetro 32 da antiga Rio-São Paulo, ela está localizada onde, alguns anos atrás, você tinha a maior criação de gado nelore da América do Sul, que era referência. Lá você tinha trabalho de melhoramento de raça, lá você vendia os sêmens desses touros. E aonde era a pecuária, se transformou, entendeu? Na maior fábrica, a maior indústria de cervejaria. Então, a gente, por aí, você vai ver, o fator econômico acaba pesando. Por quê? Mas, em compensação, a gente pode raciocinar também que... O custo-benefício, como foi dito aqui no início, os jovens, eles acabam se atirando para essa questão do álcool, da bebida, de uma forma muito precoce. Hoje em dia, foi dito aqui, com 10, 9, 11, 12 anos, porque as pessoas acham que, não, tudo bem, vai tomar uma cervejinha. E hoje em dia, você tem um outro detalhe, você tem os cervejeiros aí que, né? Antigamente, você tinha as marcas tradicionais, mas hoje em dia, você tem cerveja com tangerina, tem cerveja com framboesa, cerveja não sei de que. E aí, a pessoa, você, pô, eu nunca tomei uma cerveja com abacaxi, então prova. Começa a tomar, vem daqui a pouco. E aí, você tem esse início. Eu acho que aí, essa balança, porque depois que o jovem se transforma, ele acaba desenvolvendo a dependência química, quem é que cuida dele? Você não tem, né? Mas, na realidade, é uma questão que, assim, não tem fiscalização. Eu faço um trabalho de comunidade, dentro das periferias, principalmente, e eu percebo o seguinte, o rapaz chega lá para comprar uma cerveja ou uma vodka, que agora é muito vodka, né? Tudo deles é vodka, para ver que até os fãs que agora falam muito de vodka, o proprietário do estabelecimento, ele não pergunta a idade da pessoa e, muito menos, pega o RG para ele, o importante é dinheiro no bolso. Sabe o que muitos já falaram para mim? Ah, ele quer beber, ele bebe, o problema é dele, não é meu. Só que, assim, é nosso o problema, assim, porque o cara que bebe, se ele perde o controle e acontece um acidente, sempre tem uma vítima lá fatal. Se ele pega uma faca, uma arma, ele vai meter o tiro, sempre tem uma vítima fatal. Então, o problema não é só dele, é nosso, é da sociedade, é da comunidade, é de todo mundo. Não existe uma fiscalização. Outra coisa, eu estava parada numa blitz do bafômetro e eu vi gente que não tinha condições de continuar dirigindo e alguns passaram. E tem agora um método aí de remédio, que a gente está até buscando o conhecimento disso, que inibe, entendeu, e, tipo assim, vamos dizer assim, dá uma amenizada na questão do bafômetro e tem uma técnica agora como você pode soprar e não aparecer que você bebeu. Vai mascarar o exame. Mascarar ali o negócio se passa batido. Por quê? A fiscalização é corrupta. Desculpa a expressão, mas é bem isso daí. Porque se você tem, quanto mais você tem, menos você paga. Então, aquela questão, abriu-se a porta, é igual perto de faculdade, de escola, onde tem criança, não teria que vender bebida. Ah, para vender bebida, então me dá o seu RG. As pessoas serem mais severas, mas não são. Aí o rapaz vai dar um tiro em alguém, mata alguém, sofre um acidente de carro. Ah, mas é porque ele estava alcoolizado. Mas será que ele não percebeu que alguém vendeu para ele? Quem foi que vendeu? Perfeito. Eu, assim, no limite, né, de fato, acho que o melhor caminho do mundo, é claro, as leis existem aí para regular, para estabelecer, para trazer parâmetros, né, de comportamento humano, mas, na verdade, o melhor parâmetro mesmo é a educação de cada um, né. É cada um poder ter esta consciência de que, olha, esse jeitinho lá do bafômetro, o negócio do remédio lá, meu amor, quem vai morrer é você, ou quem vai matar é você. Então, antes de aderir a esse jeitinho, vamos ter consciência, vamos ter consciência, né. Com certeza. É o mês de fevereiro, ele está aí falando sobre os males do alcoolismo, né, provocados pelo alcoolismo. E a gente tem que entender que o grande objetivo é essa conscientização. E as empresas que vendem, né, o álcool, eles deveriam de, pelo menos, ajudar-nos, né, nessa questão. Se não pode vender para a menor de idade, fazer valer a lei. E a gente pode ajudar não comprando também. Doutora Genoveva, diz uma coisa para a gente, como é que começa esse processo de dependência? A psicologia pode ajudar no entendimento disso? Sim, geralmente, o processo de dependência do álcool, de uma forma geral, sempre está presente na família, né. Então, assim, a criança já começa a ver ou o pai, ou a mãe, ou os avós, usando, bebendo de alguma forma, mesmo que seja numa festa, como o doutor tinha falado, mesmo que seja numa comemoração ou até num domingo em família. E aí, aquele movimento de bebida faz parte do cotidiano daquelas crianças. Então, eles crescem já com a ideia de que a bebida é legal, dá alegria. Às vezes, o papai fica zangado, mas daqui a pouco passa, e aí, no outro domingo, tudo de novo. Então, a criança já cresce, geralmente, neste tipo de ambiente. A família, geralmente, que tem algum tipo de ente, ou, às vezes, até mais de um membro familiar que usa o álcool, já vai criando essa expectativa de que, quando ela crescer, ela também vai poder. Porque se o papai pode, por que eu não vou poder? Então, eles já vão nesse sentido, não vai criando a consciência para a criança. Porque é nesse período que é importante que a criança saiba o que é bom e o que não é bom. E que nem sempre o que o adulto faz é tão legal assim. Muitas vezes, ela vê o papai, a mamãe, o vovô, a família, os amigos beberem, mas ela não vê as consequências desse momento da bebida. Ou se vê, ela acaba não relacionando as coisas. Não, elas ainda não têm essa consciência do que é bom e o que é ruim. E crescem nesse sentido. E aí, quando chega na fase da adolescência, que vem realmente a curiosidade, o experimento, as aventuras. E aí, entra o alcoolismo, que aí é muito forte e é muito presente nas famílias. E muitas vezes, os pais querem controlar os filhos e ele olha e fala assim, mas você também bebe, ou você bebi, o que você vai vir falar alguma coisa comigo? Eu vi isso. Você não é nada para falar para mim. Por quê? A minha mãe sempre diz assim que a educação vem de berço. E a palavra de Deus é destruir o seu filho no caminho que ele tem que seguir para quando ele cresça não se desvie. Se o pai e a mãe favorecer uma criança dos 3 aos 5 anos, dando um bom ensinamento, ela vai ser uma ótima pessoa com o adulto. Mas se ela tiver uma estrutura desequilibrada na família dos 3 aos 5, no máximo 7 anos, ela começa a ter distúrbios psicológicos, ela começa a ficar uma criança desequilibrada emocionalmente, entre tantas outras coisas. E é onde, infelizmente, a família e muitos da sociedade não enxergam essa questão. Nós que trabalhamos dentro dos lares, que falamos com pessoas no nosso dia a dia, nós percebemos isso, entendeu? E a nossa luta não é que proibir de vender a cerveja, mas tentar mostrar também o outro lado. O cigarro hoje não tem o outro lado da moeda, o câncer, isso e aquilo, mostra várias partes. E se fala claramente de como impacta. E diminuiu, e diminuiu. E por que que não da bebida? Mostra lá uma mulher toda bonita, cheia de vida, mostrando para lá e para cá, aquele glamour de viagem, aperte isso, faça aquilo. E assim, aquele mundo mágico. Mas ninguém foi lá no submundo para ver que não é nada daquilo. Não é o que o comercial está mostrando. Eu falo que o homem, ele tem um efeito primazia. Aquilo que ele vê, aquilo que ele quer. Às vezes ele está lá sem vontade de comer um doce. De repente passa aquele doce bonito na televisão. Na hora a pessoa está salivando e quer pegar. E a mesma coisa, o comercial da bebida, ele está muito apelativo, mostrando um mundo lindo, glamouroso, cheio de dinheiro, de viagem, festa bacana. Só que a realidade é cemitério. Verdade. E eu quero já já passar para essa realidade aí, para o outro lado, para a gente falar um pouquinho. Diga. Celeste, tem uma questão também que é interessante na nossa sociedade. É que você vai banalizando a questão. Quando você fala, a gente está falando aqui, né, desse encontro, mas se a gente agora se reportar lá para fora, as pessoas acham, pô, que bobagem, eles estão falando sobre alguma coisa. É verdade. É tão bobo, você vai ali, pega uma latinha, faz, aquele barulhinho é tão bom de ouvir. Fácil. Agora, isso é banalizado, né, porque as pessoas não conseguem compreender que quando ela está ingerindo, isso vai atravessar e vai para o sangue. E vai circular, né, o sangue é sistêmico. E ele vai para todos os lugares, a gente já falou aqui, ele vai para o cérebro. E o cérebro não tem como barreirar, ele entra. Quando ele entra, ele vai modificar o comportamento. Ele mata os neurônios, ele destrói a tua capacidade de pensar, de raciocinar. Isso, né, e essa tolerância, que é outra coisa também muito importante, que as pessoas falam, ah, não, mas isso é bobagem, eu bebo, não tem nada. Tá, mas eu conheço pessoas que o homem, por exemplo, de 32 anos de idade, que ele falou para mim, doutor Pacheco, eu sempre fui um trabalhador, um pedreiro de mão cheia, com a minha família constituída, tal. Um belo dia, eu nunca tinha tomado uma cerveja. O primo dele ficou tão ali, você vai conhecer duas mulheres, que eu estou namorando uma, a irmã dela é linda. E ele acabou, ficou entusiasmado e foi. E ele tomou meio copo de cerveja. E voltou para a cerveja. Naquele momento, eu me tornei alcoólatra. Então, por quê? Porque cada um tem uma forma de reagir. É a questão da tolerância. Verdade, verdade. Tem os efeitos aí da imitação, os efeitos psicológicos, que já foram apresentados pela doutora. E tem também os efeitos, eu vou chamar de químicos, que acontecem no organismo da pessoa, como o senhor vem salientando. Muitas vezes essa pessoa diz, não, do ponto de vista, né? Eu domino, eu controlo, eu paro quando eu quiser, eu faço, eu aconteço. Mas isso não é verdade. Ela chega num ponto onde ela já não tem controle sobre as suas ações. Ela vai querer beber indistintamente. Eu, de novo, já preciso dar minha paradinha aqui, vou para o intervalo e eu volto. E no próximo bloco, eu gostaria que a gente pudesse falar, primeiro, um pouquinho sobre as consequências do alcoolismo, as doenças. O senhor já deu uma passada, mas eu quero enfatizar essas doenças causadas pelo alcoolismo e como a gente pode ajudar as pessoas. Vocês trabalham com isso. Como ajudar as pessoas a ganharem consciência e pararem de beber. Tá bom? Intervalo. Hoje a gente está conversando aqui com você sobre o alcoolismo, aproveitando aí que fevereiro é um mês onde as nossas instituições, elas se preocupam em chamar a sua atenção, chamar a nossa atenção, conscientizar a população de um modo geral sobre os malefícios do uso do álcool, né? O álcool que é o alcoolismo, que já é considerado formalmente como uma doença pela Organização Mundial de Saúde, né? E é disso que a gente está falando, conscientização. Conscientização de todos, do governo, da população, da indústria, porque só juntos a gente vai conseguir ter algum resultado positivo nessa história, né? Sozinho não adianta, não adianta. Doutores, vocês que trabalham com essa questão, quais são as principais consequências de uma pessoa que consome, né? Para uma pessoa que consome o álcool? Doença, doença mesmo. Eu vejo mesmo como o primeiro ponto é comportamental. Perfeito. Quando você modifica o comportamento. Ok. E aí é aquela questão, né? Como cada um é uma caixinha de, né? De surpresa, a gente até diz, tem pessoas que bebem e se transformam em macaco, faz palhaçada. Tem outros que se transformam em porco, faz sujeira. Outros se transformam em leão, né? Que abatem todo mundo. Outros se transformam em monstros. É, em monstros. Isso chega também. Tira até a porta da vida do... Isso que a gente, né? Nós não estamos aqui, vamos dizer assim, ah, mas está exagerando. Não, gente. Então, isso acontece. É verdade. Acontece. Esses relatos, né? Nesses meus 30 anos aí, né? Em que eu trabalhei no Credec, né? Eu fui um dos médicos do Centro de Recuperação e Independência Química do Rio de Janeiro. Foi referência do Brasil, graças a Deus. E lá a gente viu centenas de pessoas com esses relatos. Sem dúvida. Então, isso não é fictício. Isso não é, vamos dizer, isso não é teoria de livro. A prática nos diz isso. Os grupos de AA, os grupos de NA, os depoimentos. Nesse momento, as salas estão, né? Funcionando e a gente sabe disso no nosso dia a dia. Quem lida, sabe muito bem. Além daquelas outras doenças, né? Da cirrose, que ataca o fígado, gastrite. E aí, dispepsia. E aí, você tem todas as doenças que são as doenças do aparelho digestivo, as doenças gástricas, né? Dislipidemia, que é aumento de colesterol, LDL, HDL, tudo isso aí. E que vai levar, né? E aí, consequências para todos os órgãos, porque você acaba diminuindo também a sua defesa. E diminuindo a qualidade de vida, né? Isso aí, isso aí. E a pessoa que bebe demais, geralmente ela não come. Por quê? Porque o álcool, ele toma um efeito que parece que estufa, incha. Então, eu falo, porque eu bebi. Então, na hora, você não tem vontade de comer nada. Então, aí é onde que entra aquela questão que a pessoa se torna realmente dependente, porque ela não come, né? E quanto mais ela bebe, mais ela quer beber. E a questão é que mexe também muito com a mente. A pessoa que tiver problema emocional, psiquiátrico, ela começa a ficar vulnerável e tomar algumas atitudes que ela nunca foi capaz de tomar, né? E tem, aí vem os transtornos, né? Na área do comportamento, vem os transtornos. E na área do câncer também acaba sendo atingido alguns órgãos. E aí acaba realmente tendo o câncer. Principalmente no fígado, estômago, intestinos. E isso só vai se agravando o quadro. E chega a um certo tempo que realmente o paciente não consegue mais, mesmo que ele deixe de beber, ele não consegue mais se recuperar. Porque aí já está grave demais e aí já entra na fase mesmo da metástase e só piora a situação dele, por mais que façam cirurgias e outros tipos de procedimentos na área da oncologia, né? E o alcoolismo, ele favorece o aparecimento ou ele exacerba as doenças crônicas, né? De toda a população do mundo. Que é o quê? Diabetes e hipertensão arterial. Isso é importantíssimo, né? E tem muitas pessoas que acham, ah, mas eu sou hipertenso, sou pressão de 13 por 10. E ele bebe. Não, mas eu só bebo no final de semana, né? Ou então diz assim, aí eu bebo socialmente, aí eu brinco. Quem bebe socialmente, né? Porque é uma mentira, né? Ele está se enganando, né? E toda pessoa que bebe todo dia, nem que seja um gole, um copo, ele já é considerado um alcoólatra. Então, assim, não é porque eu só bebi, hoje eu só bebi uma cerveja. Não, você bebeu todo dia uma cerveja. Então, já é considerado um alcoólatra. Como é possível ajudar essas pessoas que já são alcoólatras, né? As pessoas que já estão aí contaminadas pelo álcool. Uma pessoa que ela fica com essa doença, que ela adquire essa doença, ela tem cura na expressão da palavra? Tem cura. E uma das coisas, assim, que eu sempre converso com a família, é que não adianta você conversar com a pessoa enquanto ela está alcoolizada. Não tem pessoa que a pessoa acaba de entrar e começa a falar, falar, falar. Eu falo, esse momento não adianta, o melhor que você tem que fazer é levar ele para o chuveiro, dar-lhe um banho, um café forte, uma alimentação, para dormir. Na hora que levantou é conscientizar ela daquilo. Como eu tenho trabalhado ultimamente, principalmente com jovens. Jovens você consegue, assim, às vezes até chegar num denominador com eles, quando você pega mesmo, de fato, o problema. Quando você pega o problema, aqui, né? Eu pego na mente deles e faço logo aquela pressão psicológica normal. Pego um corpo humano saudável e mostro. E mostro também como é um corpo que usou droga, que bebeu, que andou na prostituição, que não se alimentou. E eu começo a mostrar dentro, para cada um deles, o que pode estar ocorrendo dentro do organismo deles. E depois eu mostro a realidade da vida. A estatística de quantos foram mortos, ou que mataram, ou que está preso, ou que aconteceu alguma coisa, por causa da bebida. E ali eu começo a trazer a consciência e trago meu testemunho dentro da palavra de Deus também, conscientizando o que a própria Bíblia diz, né? A respeito de tudo isso. E com isso eu tenho ganhado muitos jovens que têm conseguido se libertar, que têm conseguido sair. É igual, às vezes eu trato também não só do filho, mas eu trato também da família, porque a família é codependente. Quando a família está com um problema com os seus filhos, elas não sabem o que vai fazer e elas ficam também na mesma neoria. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu faço? Não, não tem que brigar, não tem que bater de frente, não tem nada. Tem que sentar. Eu sempre falo para os pais que eles têm que ter diálogo. Se ele bebe, olha, eu bebo, mas não faço o que eu faço. A consciência é disso, disso, disso e disso. Monitorar os seus filhos, saber por onde os seus filhos andam, faz festa dentro de casa, evita colocar bebida. Se o problema hoje em si fosse só a cerveja celeste, eu ficaria até mais ou menos. Só que hoje é vodka, é cachaça, é litros e mais litros. Você vai na rua, nas periferias, em qualquer festa, em qualquer lugar, é litros e mais litros de bebida destilada. É, quando a gente está falando de álcool, está falando de álcool, né? Seja em que bebida for. Elisângela diz, o alcoolismo tem cura. A medicina, ela chega e ela diz, não tem cura. É, porque é o seguinte... Não tem cura. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, a dependência química é uma doença incurável, progressiva, insidiosa e determinação fatal. Você tem três caminhos lá na frente. É cemitério, é o hospício, vamos chamar antigamente que você tinha as clínicas psiquiátricas, e a cadeia, a prisão. Então, são três. Na realidade, você interrompe a evolução. Por isso que a gente chama de abstinência. Ele se mantém abstinente e aí ele vai ter o quê? Ele vai ter a mente mais livre para ele poder raciocinar e pensar. Entendeu? Agora, por quê? Porque é uma doença compulsiva e obsessiva. Porque a gente ainda não falou sobre isso. A gente está falando com a visão organicista. As lesões nas nossas células, no nosso sistema, nos nossos tecidos. Mas ela é uma doença, já no segundo ponto, de, como a gente falou, comportamental, que ela vai modificar. E aqui a gente tem a profissional da área de saúde, da área mental, saúde mental. Eu também. Que vê tudo isso. E uma das outras coisas que é importante a comunidade saber é que nós temos um plantão de 24 horas em psiquiatria, vamos dizer assim, que é o Pinel. Você não tem para onde o bombeiro, quando é chamado, ele só pode levar para lá. Porque as emergências dos grandes hospitais não atendem, não tem emergência psiquiátrica. Para dar o atendimento. Deixa eu ver, deixa eu ver a minha psicóloga aqui. É preciso, primeiro que tudo, ele querer. Ele tem que querer. Seja o adolescente, seja o adulto. Tem que partir dele também. Por mais que a gente faça esse trabalho psicológico de mostrar, de mostrar os caminhos, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, ele também tem que querer. Porque vai partir dele todo o sacrifício, porque vai virar um sacrifício ter que deixar de beber. Então, assim, vai ter a abstinência. Então, ele vai ter que passar por todo esse processo. Os desafios, as adversidades da abstinência. Exatamente. Mas ele tem, quando ele quer, ele sabe que ele está fazendo aquilo. Exatamente. Porque vai partir, a partir do momento que ele deseja, e aí esse desejo vira a consciência, dele se transforma em consciência, eu quero, eu vou conseguir. E aí vem todo o contexto ao redor dessa pessoa, que aí é a família, é o profissional de saúde, é os agentes que trabalham nessas periferias, e se reúne em torno desse paciente. E aí, sim, ele se sente fortalecido, porque está todo mundo ali ao redor dele, dando essa força. E aí, sim, essa consciência vai se transformando, vai se solidificando, e ele vai passando para quem ele também conhece, que bebe, essa transformação de como é bom, de como é vitalício, né? Ele vai passar a ter vida. Recebe esse estímulo, né? Então, e... Por isso essa questão de que a família é fundamental, né? Sim, totalmente fundamental. Essa estrutura, esse processo de limpeza, ele não vem, é muito difícil alguém conseguir isso. Se não tivesse acolhimento, né? Tem que ter o acolhimento. A família é um patamar dentro da família, das instituições, do processo. De uma equipe médica, de uma equipe que dê apoio espiritual. E ter esse olhar, né? Exatamente. E esse olhar. Eu já recebi, eu já recebi pacientes. Mas ele tem que querer, a pessoa tem que querer. Sim. É, o passo fundamental é você ter que querer. Eu já recebi pacientes que esteve no alcoolismo e fazia também atendimento psicológico comigo. E um dia ele chegou e falou, doutora, eu estou curado porque Deus me curou. E aí, amém? Vamos nós, estamos aqui quando você precisar. Então, assim, além dele fazer o atendimento psicológico, ele também fazia a parte espiritual e ele teve todo o apoio da família, que foi muito importante. E a partir desse paciente, o pai deixou de beber, o avô deixou de beber e aí a família realmente passou, se reconstituiu novamente através dessa vontade. Mas ele teve que, ele realmente, ele falou que ele teve que brigar muito em casa. Ele passou a ser um agente transformador, um agente de mudança mesmo. Sim, exatamente. Como a Bíblia nos ensina, né? Exatamente. Eu sempre falo esse versículo, tem vários outros que citam, mas a Bíblia nos diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que traz mudança. O poder da mente, ele influencia em toda a nossa vida. É isso que traz a conscientização, é isso que traz a cura e que traz a saúde. De um paciente, né? Eu acredito que o alcoólatra, entendo de tudo que eu já aprendi, que o alcoólatra, ele não se cura. Porque, embora ele fique absolutamente limpo do álcool, se ele se aproximar novamente, ele vai ter uma recaída. Vai ter recaída. Vai ser sempre essa luta diária. Exato. Mas na realidade... Queridos, olha só, eu tenho que ir para o intervalo. Eu tenho que ir para o nosso último intervalo. Posso falar só uma coisinha rapidinho? Porque senão a minha cantora não vai conseguir cantar. Só um rapidinho? Rapidinho, vai. Essa questão que as pessoas falam, mas estão falando de alcoólatra. Mas isso é para tudo na vida. Verdade. Eu até brinco mesmo para você. Vem cá, a senhora tem cara de fofoqueira, hein? Eu falo assim, como é que o senhor sabe? Falei, ah, agora você falou. Então, é porque aí você também vai se corrigir. Aham, verdade. O que a gente chama dos sete pecados capitais, essa coisa. Então, não é só o alcoolismo. Cada um de nós tem um compromisso de sermos melhores. É verdade. É isso mesmo. E essa decisão é absolutamente individual. Eu tenho que ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para as considerações finais de vocês. Vamos lá. Pouco que eu tenho. Fevereiro, um mês aí de combate aos malefícios do alcoolismo. Que como vocês viram aqui, a gente pôde conversar, é um problema de saúde pública mesmo. É uma doença que precisa ser controlada e combatida. E o que a gente está conversando hoje aqui é para criar consciência, para que as pessoas entendam cada vez mais e possam enfrentar esse problema de uma maneira com galhardia. Queridos, olha, muito obrigada pela presença, pela participação, pelas informações de vocês. Sua mensagem final, doutora. Olha, eu agradeço a presença aqui. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. E eu quero deixar para as famílias, principalmente. Que sejam fortes, que sejam lutadoras. Porque, principalmente, os nossos jovens precisam muito dessa presença familiar de cada um. Porque o mundo oferece muitas coisas. Se a família não ficar presente, o mundo vai ficar. Exatamente. Então, o mundo oferece todas as possibilidades. Então, a família precisa estar muito presente para esses jovens. Para, pelo menos, que eles tenham a consciência do que eles estão fazendo. Para não ter a desculpa de dizer que eu não sabia. E buscar força nas drogas. Exatamente. Eu tenho que agradecer a sua presença. Muito obrigada. É bom, doutor? Agradecer esse espaço, esse momento que nós estamos tendo aqui, que eu acho que é muito importante. E que o nosso Criador possa permitir que a gente tenha mais espaço para levar. E dizer para as pessoas que estão vivendo o drama que tem saída. Isso que eu acho que é muito importante. Existem os instrumentos, desde que você tenha mente aberta e boa vontade. Isso. Nós não estamos desamparados em nenhum momento. Perfeito. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Tudo começa com o nosso primeiro passo. Isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Elisângela, obrigada também por você estar aqui com a gente. E você, que além de participar no debate com a gente, também canta, trazendo a boa música de hoje. Você pode se despedir e, logo após a sua despedida, cantar para a gente. É contigo. Paz, galera. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, mais uma vez, cooperando para o reino e para a sociedade. Porque é muito bom ser útil na presença de Deus, né? Eu sou um milagre, fui curada pelo meu Deus e quero dizer para você que Ele também pode te curar. E que você seja um milagre nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Um beijo para a Lúcia e para o Júlio César da Rede Boas Novas, lá de Cabo Frio, da rádio. Bacana, bacana. Agora canta para a gente. Canto. Vamos lá. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. A verão milagre dentro de mim vem descendo o rio para me dar a vida e este rio que emana lá na cruz do lado de Jesus. A verão milagre dentro de mim vem descendo o rio para me dar a vida e este rio que emana lá na cruz do lado de Jesus. 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 Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim.